Salve, salve pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel de Hidroide, tudo bem com vocês? Bom, vocês nunca me respondem quando eu pergunto se vocês estão bem, quero respostas agora, quero respostas nos comentários, seus viados. Fazendo aqui a gameplay do Cube Survival, um jogo de sobrevivência, ele é novo, beleza? Foi lançado dia 25 de junho, não fazia ideia desse jogo, parece que ele é bonitinho, leve pra caralho, 150 MB aqui no meu, baixa 103 MB na Play Store, tá? Tá em beta ainda lá, tá vendo? Last Day, é um dead, é tipo Last Day on Earth, é aquele jogo lá, né? Olha só, que massa, só que de cubo, velho, tipo Minecraft. Olha, velho, que novo. É o Last Day on Earth, só que em versão cubo, velho. E, ó, mas assim, os movimentos é foda, as movimentações, achei legal. Olha o cachorro. Vamos equipar. Olha lá, velho, igualzinho, velho. Que doido, velho. Estilo Minecraft, tá vendo? Olha lá, pega. O que é teu? O zumbi, vai ser. Pegar seis? Dá o viado. É viado mesmo, passou a escrita de viado, lá, é viado. Que louco, velho. Mas assim, tipo, achei maior louco que o Last Day on Earth. Olha só a movimentação, velho. Muito, muito sinistra. Muito louca. Que doido. Vou craftar daqui a pouco, velho, daqui a pouco. Craft, tora. Operatório, aí, delícia. Tora, aí, da hora que eu faço, velho. Mete o facão, velho. Top demais. Top, 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 velho. Melhor. Muito bom esse jogo, velho. Muito bom, muito bom. Gostei. Fizeram bem feito. Foi licenciado pelo Last Day on Earth. Não é da mesma empresa, velho. Será que é? Vou construir o quê? E roda rápido, velho. Olha só a coisa dessa. Sinistro. Ô, viado. Esse viado tá bugado, lá. Ele não mexe, não, pra andar. Cês viram, né? Ele voa, né? Tipo, lá. Tá vendo? Olha lá. Olha que bosta. Sub-nível. Viu como é que ele anda? Esse... Vou fazer uma picareta. Só que... A minha mochila está acabando. Vamos ver o que acontece pra fora aqui. Como é que você construiu uma casa antes de sair do local. No lado do celular. Ali, ó. Tá vendo? Ali na bolinha ali. Aqui é onde é que ele ataca. Tá vendo? Ali é a vida da ferramenta. Tá vendo? Que ele tá usando. De machado. Amarelo, tá vendo? Não, 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 não. Tá, vou construir a casa, então. Vou tentar, né? Vou tentar. Vou tentar fazer o quê? Vou tentar fazer o quê? Vou tentar. Vou tentar ver o que é isso aí. Não, não é isso não. Bu! Mostra a picareta antes. Nossa, idiota. Cadê? É aqui, bu. Igualzinho as sons, tá? Bom. Ah, não. Não, não. Ser fiado. Esse aqui era. Pronto. Tá em minha casa. Acho que esse aqui é minha casa, né? Baixo de papo. É online, né? Português. O gráfico tá no ultra. Você pode diminuir o gráfico. Ela tá no baixo ultra, tá vendo? Massa demais, velho. Massa demais, massa demais. Bom, então eu vou ficando por aqui, pessoal. Eu vou incluir esse jogo na lista de top 5. Com certeza. Que eu tava fazendo top 5 de jogo sobre vença, sabe? Comecei a fazer. Eu vi esse jogo aqui. Na Play Store lá e resolvi baixar pra testar. E é massa, velho. Olha que louco. Gostei. Vou deixar ele instalado aqui. Meu filho vai jogar ele. Vai gostar. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o like, compartilhar. E valeu. Falou. Fui. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.